Um homem de 46 anos foi preso no município de Presidente Figueiredo, após estuprar a própria sobrinha de oito anos, Jéssica Oliveira, vai. Percebam o quanto cresceu, em quanto cresceu, os registros de estupros dentro da própria casa. Na maioria padrastos. Na sua maioria padrastos. E infelizmente, pai também. Pai, avô. E sabe o que é isso, senhoras e senhores? É que ninguém percebeu. Isso é velho. Isso é velho. Foi agora, nessa pandemia, fechado. Imagina um animal. Eu estou comparando uma coisa boa. Animal é uma coisa boa, é natureza. Imaginem esse sujeito acuado, um predador de crianças, acuado sem poder sair. E sem a senhora ir trabalhar. Sem os adultos saírem e deixar a presa dele desprotegida. Agora que a gente está descobrindo. Mas isso é velho. Ele já vem abusando das crianças, olha. E tem intelectual aí, maconheiro, cheirador de pó, que só fala enfiar na cabeça da criançada o que não presta. querem lançar livro para a criança com temas que não têm nada a ver. Deixa a criança crescer. Que tara? Que tara é essa de vocês e de nossas crianças? Que tara? Qual o prazer que vocês têm em abusar de crianças, rapaz? Não vou fazer um livro e vou dar renda para não sei o quê. Rapaz, tanta coisa boa para tu escrever. Tua história, né? Sei lá. Que história infantil já que você... Estão querendo lançar livros com temas de baitolagem para a criançada. Para a criançada. Você sabe o que é pegar um inocente? Um inocente dizer assim, olha, é normal. Você pode usar o banheiro. Você, menino e menina, pode usar o mesmo banheiro. Você sabe o que é dizer isso para uma criança? Olha, menino com menino pode beijar. Pode. Rapaz, deixa o menino descobrir. Deixa o menino crescer. Que tara é essa em nossas crianças? Isso é tara. Isso é tara. Não é doença. Isso é uma tara. Isso é safadeza. Mas quando você cair no presídio, o seu presente está lá. E tomara que eu fique sabendo antes, para eu poder divulgar. Para eu poder mostrar a sua cara e dizer, atenção, senhores presidiários. Olha quem está chegando aí. Um tarado de crianças. Para com essa tara das crianças, das nossas crianças. Deixe as crianças brasileiras em paz. A do mundo. Por favor, para com isso. Vocês, fumador de maconha, cheirador de cocaína, metido a intelectuais, vocês estão usando da popularidade de vocês para levar nossas crianças para o caminho que vocês gostam. É um problema seu. Se você gosta, é um problema seu. Não interessa para as crianças. Não interessa. Deixa que ela descubra com o tempo se é isso que ela quer para ela. não é você, não é o professor que tem esse direito. Não, o pai nem a mãe. Deixa ela descobrir. E não você forçar e dizer que é normal. Não, ele beijar amiguinho com amiguinho pode. Vai que lasca, seu cabra safado, sua feminazes desgraçada. Você está fazendo isso porque você não tem filho, rapaz. Você está fazendo isso porque não tem filhos. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. vive criando o gato. Caramelo. Caramelo. Meu gatinho, caramelo. Vai lavar tua casa que só fede a bosta de gato, rapaz. A vizinhança não tem coragem de dizer não, mas eu digo, tua casa só fede a bosta de gato. Sabe por quê? Tu está preocupado com Donald Trump, com Jair Messias Bolsonaro e com o sexo da criançada. Ô, ô, tarado. Tarado. Carniceiro safado. Carniça. Você é carniceiro safado. Carniça. Feminazes do cacete. Se você gosta, é problema seu. Deixa nossas crianças em paz. Quer escrever? Escreva para sua mãe. Você não tem mãe, você é filho de chocadeira. Como é que vai escrever para a mãe? Pai, seu pai, você não sabe. Ele fugiu de casa faz tempo. Aliás, se você estiver, ele chora no chuveiro por sua causa, viu? Ele chora. Pai. Pai. Pai.